Alemão Marlon. Podemos? Vamos pegar a nossa lasanha. Muito quente. Tá quente? Muito quente. Sério? Ah, caralho! Pega mais pano. Pega mais pano. Nossa, torri o dedo. Tem que tirar dois panos, de cada lado. Olha! Ai... Hummm... Não sabe que tem as coisas aqui embaixo, né? Sabe. Muito quente. Muito quente. O George! As cozinheiras... A Fê... E a Mari... Eu não sei se é pra excelente, mas também é. Hummm... Depois a gente viu como é que... Estava o gosto. Porque a cara... Está ótima. Ara bleia umaerst release. Pra fazer essa惜aixa. Antônio Bella. Até o caso. Rampado. Garida. Obrigado.